Os erros de Lula como presidente são um tema que gera muito debate. Vamos analisar alguns pontos importantes. Eu sou Julião Rodrigues da Silva, curto e compartilho nesse canal para ficar informado de tudo o que se passa aqui nesse canal todos os dias. Primeiro, temos a questão das promessas não cumpridas. Lula foi feito, eleito, a promessa de arrecadar a pobreza e reduzir a desigualdade, embora tenha feito avanço muito argumento que as políticas sociais não foram suficientes para resolver esses problemas de formas duradouras. Outro ponto importante é a corrupção. O governo de Lula foi marcado por um escândalo como mensalão, apesar dele não ter sido diretamente implicado nesses casos. Mancharam a sua imagem e abalaram a confiança da população nas instituições do Brasil. Além disso, a gestão econômica também gerou críticas. A política de controle da inflação, embora inicialmente eficaz, levou a um crescimento insustentável de um bilhão de divas públicas. Isso resultou em dificuldades econômicas que afetaram o país após o seu mandato. Lula também enfrentou desafios na área ambiental. Você vê que o Brasil todo está pegando fogo. E durante o seu governo houve um aumento no que se diz pobreza. Ele fala que a pobreza está aumentando, o desmatamento também está aumentando na Amazônia. Isso tem trazido consequências grandes para o governo Lula. Por isso, o Lula não está sendo um bom governo. Isso está sendo bastante... Vamos para a frente. O que gerou preocupações tanto no Brasil quanto internacionalmente a falta de uma política clara para proteger o meio ambiente. Trouxe críticas severas, comprometeu a imagem do país no cenário global. Foi isso que ele fez nas suas viagens. Por último, valorização da política. O que começou durante o seu governo e ainda averbará hoje as divisões entre os grupos políticos. Se acentuaram dificuldade, o diálogo e a construção do consenso. Em resumo, embora Lula tenha alcançado, na sua cabeça, conquistas significativas em áreas como inclusão social e redução da pobreza. Ele que fala, né? Ele, na verdade, não teve redução da pobreza ainda. Ele falou que vai acabar com a pobreza. Mas isso não se acaba nunca até 2026. Erros cometidos em sua administração. Não podem ser ignorados. Muitos erros. É fundamental aprender com o passado para construir um futuro. Mas nem isso ele trouxe, nem isso ele aprendeu. Melhor para o Brasil. Em consequência disso, deixe os seus comentários. O que você achou desse vídeo. Comente e vamos para mais um. Comente e vamos para mais um.